Fala galera, tô falando um pouco baixo, porque hoje é dia de trollagem, bom gente, hoje tem um pessoal aqui na chácara, tipo um pessoal não, mas tipo, o Du e a Lua, gente, vou aproveitar pra fazer uma trollagem, não vou contar trollagem porque vai ser surpresa, gente, olha os cachorros, eles vão me detonar, gente, mas tudo bem, eles já viram que eu venho pra cá, então partiu, eu vou fingir que tipo, eu tô automaticamente com o celular, tá? Mudança de planos, mudança de planos, né, Renan? A minha unha tá desgastada, tá desgastada. Muita atenção, porque é simples, talvez essa simplicidade do Guto possa atrapalhar, ele não aparece muito, enfim, mas a chapecoense dele, a gente lembra que era um pai da time que, infelizmente, sofreu o que sofreu a própria mãe preta. Eu acho que eu vou postar esse vídeo, tá? É tipo um vlog, entendeu? Tipo, vlog da tarde, tarde, meia noite, né, porque vai ter parte 2, porque, gente, tipo, meio posso falar. Gente, tipo, já tá tarde, olha isso. Gente, eu vou tentar filmar o pôr do sol, gente. Vou fingir que eu sou doida, tipo... Gente, eu vou fingir que eu sou doida, uai! Mano, depois eu preciso... Não, é tipo, é que eu ainda não tenho editor nem nada, mas tipo, eu vou fingir que eu sou doida. É tipo, eu sou doida, uai! Gente, olha, meu look tá, tipo, super suave. Gente, mano, de boa, né, de boa, né, de boa, né, de boa, né, lá, gente, olha isso, meu look tá, tipo, muito, muito blogueira. Gente, me sigam lá no Instagram, eu tenho duas contas, arroba, arroba lilic502 e arroba li__23__567, gente. Gente, essa é a minhas duas contas, se eu não me engano, é isso mesmo, né, gente, bom, gente, olha, o carro das visitas tão ali. Gente, eu ia fazer uma trilagem, mas, tipo, trilagem pesadão, agora eu vou chamar minha brother, gente. Sim, eu tenho uma brother, olha. Rana! Olha, gente, eu vou pôr vocês aqui. Rana, vem! Vem aqui, filho. Vem aqui. Vem aqui, filho. Vem. Vem aqui. Ela acha que eu vou jogar ela na piscina. Gente, tipo, é um bom lugar pra mim gravar, tipo, polêmicas. Gente, comenta aí embaixo se vocês querem que eu grave, tipo, respondendo perguntas. Me manda lá no... Me manda aí no, tipo... Dê sugestões, eu vou deixar as inquéritos lá no Instagram, tá bom, gente? Se eu conseguir até hoje à noite, tá? Bom, gente, meu Deus, mano. Tipo, tá muito lindo o pôr do sol. Gente, não é bem pôr do sol, né? Tipo, mas é um começo de pôr do sol, né, gente? Minha gente. Gente, olha o carro, tá lá. Não dá pra dar zoom. Gente, é um começo de pôr do sol. Olha isso, gente. Gente, olha. Ai, gente, que lindo. Olha um pulcano. Olha lá, gente. Não sei se dá pra ver. Acho que já é um... Galera, não liguem. É os cachecorros achando que é outra pessoa, tá? Gente, aqui é um bom lugar pra eu gravar polêmica. Eu já disse isso. Tipo, tá tudo me baixando que não sou eu. Tipo, de costas, tipo... Ninguém eu reconheci. Meu Deus, Alice. Meu Deus. Gente, mano. Eu lavei meu cabelo ontem. O cabelo tá nesse estado. Eu vou lavar hoje de novo. Gente, eu vou gravar, tipo, um vlog, tá? Tipo, eu vou gravar eu tomando banho. Gente, olha essa piscina. Hoje de manhã eu nadei. Gente, tipo, eu vou gravar um vlogzinho, tipo, da manhã, entendeu? Tipo, um vlogzinho de volta. Porque amanhã eu vou embora da chapa. Gente, hoje é meu último dia. Gente, olha isso. Olha isso. Olha. Olha. Olha a coisa mais linda dessa chácara, gente. E amanhã eu vou embora. Gente. Eu tô chorando. Gente, é sério, mano. Mano. É sério. Pra ser uma brincadeirinha. Gente, olha isso. Mano, meu olho tava começando... Não, mas é sério, tipo, meu olho tava começando a encher de lágrimas. Olha isso. Gente, olha eu. Tô com dois dedos na mão pintada. Aí eu fico assim, ó. Fico tão nervosa que eu fico assim. Eu já, tipo, essa mão, tipo, três dedos. Gente, não. Tá uma feia. Gente, acabou o primeiro vlog. Eu tô, tipo, ainda tem mais uns minutinhos. Bom, eu só queria falar pra você já deixar o seu like. Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações. Mega beijo. E não perca mais o vídeo. Gente. Parte dois, hein. Agora começa a parte dois. Primeiro.